Muito bem, pessoal, o gráfico da Cardano Ovisca aqui, onde é que o preço vai trazer para a gente oportunidades, né? Toda vez que eu gosto muito de pegar sombras muito grandes, onde teve muita sombra compradora, teve muita luta compradora, ou seja, geralmente, principalmente em topo anterior, né? É região boa de compra, tá? E atualmente existe um preço aqui, que eu estou de olho, que é basicamente, para Cardano, R$ 1,90, tá? Então, nessa região aqui, se a gente pegar, vou tentar pegar, unir os melhores topos possíveis aqui, com os melhores fundos, ele vai dar mais ou menos aqui a região onde a gente... deixa eu pegar aqui bem, isso, muito bem. Então, o preço da Cardano Ovisca aqui, eu espero que ele continue caindo junto com o Bitcoin, tá? Então, eu espero que a Cardano acabe caindo um pouquinho mais aqui, junto com o BTC. Acho difícil se segurar nessa região, acho que o preço vai vir tocar nesta região aqui, nessa região aqui. Você faz a interseção aqui, ó, entre as informações, pega onde tem topos anteriores, em alta, né? A famosa LTA, região onde foi testado e rejeitado, onde tem vários toques, geralmente é a região onde vai ser suporte, tá? E eu pego a última grande queda que nós tivemos aqui, onde a Cardano derreteu junto com o BTC, e trouxe a 1,90. Nessa região aqui, essa região onde as linhas se cruzam, na minha opinião, é um dos melhores preços possíveis para comprar a Cardano, tá? Então, acho que avalio que a Cardano venha a cair aqui. Eu acredito que o preço tenderá a lateralizar junto com o Bitcoin, ou seja, cai, consegue segurar na região de 1,90, talvez 1,97, talvez 1,98, volte a subir, e o preço começa a fazer um movimento parecido com isso daqui, tá? Eu acho que vai ser só lá por meados de outubro que o mercado vai ficar favorável novamente, né? A alta, digamos assim. Enquanto isso, nós vamos ver bastante ruído, bastante movimentos de lateralização, e eu acho que a Cardano tenderá a trazer o preço para essa região aqui, tá? O importante é você saber o seguinte, esse próximo período aí, os próximos dias, vão ser chatos assim, o mercado vai ser moroso, né? Então, nesse período, a gente vai procurar outras oportunidades, vamos procurar aí por ativos que consigam subir realmente mesmo com o Bitcoin andando de lado. Mas as principais altcoins, eu acho que elas vão acompanhar o Bitcoin, tá? Eu acho que elas vão mandar um pouquinho acompanhando de lado. O preço que eu mais estou interessado em comprar mais adas é entre 1,80 e 1,98 aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no Ficube. Que seria a nossa linha dourada aqui. A linha dourada aqui, ela é sempre interessante pensar em comprar quando a gente pega a tendência de alta. Onde é que está a linha dourada agora atualmente? 1,81. Então, a linha dourada está 1,81. Só que o preço vai andar ainda, vai começar, ainda vai subir, né? Certo? Então, eu acho que até a linha dourada chegar, até o preço começar a andar aqui, a linha dourada vai continuar subindo aos pouquinhos aqui. Em algum momento, ela vai se aproximar dessa região aqui. Aqui, geralmente, o preço tenderá a fazer uma armadilha de ursinho carinhoso aqui, né? O bear trap. Onde os ursinhos acham que vão ganhar a parada. E aí, no outro dia, o preço volta a subir aqui. E aí, voltando a subir, ele volta depois a cair, tá? Geralmente, ele tem esse tipo de movimento. Consegue lateralizar em queda, né? Acumular, caindo. Faz o fundo dos deuses. E aí, se ele conseguir recuar, voltar para cima aqui, aqui seria um bom ponto de entrada também. Em 2,24, 2,34, depois de todo esse movimento, que vai levar uma caralhada de tempo para ser feito, tá? Então, vai levar bastante tempo, vai exigir muita paciência dos investidores esse movimento que a Cardenovski vai fazer, tá? Porque essas mimas aqui, elas tenderão a se cruzar. Elas vão trazer o preço para se aproximar da linha dourada. E próximo da linha dourada, ou no toque da linha dourada, pode ser um bom ponto de entrada, né? A partir do ponto da linha dourada, se você começar a ver barras de reversão surgindo, é o momento de entrar, né? É o melhor momento de entrada possível. E isso vai levar bastante tempo. Então, eu estou muito de olho na região aí de 1,89... 1,90, na verdade. 1,90, eu acho que é um bom preço de compra de Ada Cardano, porque eu acredito que ela vai continuar caindo nos próximos dias, tá? Só que a Cardano vem fazendo aí excelentes parcerias. Então, a Cardano, junto com a IOHKey, que é a desenvolvedora, né? Uma das entidades desenvolvedoras da Ada Cardano, e a Emurgo, né? A Emurgo acabou de fazer uma parceria muito importante com a iStarter. A iStarter é uma venture capital que servirá para trazer soluções de empréstimos e adoção de instrumentos financeiros para locais ou para países em que não tem, né? Através da tecnologia, então, blockchain 4A, criada, desenvolvida pela iStarter, eles querem trazer aí algumas soluções de pagamento, principalmente para alguns países, principalmente países africanos. então, a gente vai ter com o DeFi da Cardano, mais essa parceria aí com a iStarter. A DeFi da Cardano começou, então, faz o quê? Dia 12 de setembro, as primeiras, os contratos um pouco mais simples. À medida que vão se passando os dias, vão sendo desenvolvidos, acho que agora já estão sendo desenvolvidos 100 protocolos DeFi já, no total, mais de 100 protocolos DeFi para a Cardano, e eu espero que ela tenha utilização, comece a utilização aí um pouco maior a partir de outubro e novembro, que é junto com o que eu acredito que vai ser a retomada de alta do Bitcoin, tá? Então, a gente tem basicamente uma grande quantidade de projetos sendo desenvolvidos para a Cardano. Aqui, deixa eu dar uma olhada nessa notícia aqui, que eu não tinha visto ainda. Cardano, top list of... Ah, tá. Os maiores desenvolvidores de projetos... Ô, louco. Tem mais projetos sendo desenvolvidos para a Cardano do que para a Ethereum, é isso? Ô, louco. Eu não sabia disso aí. Depois eu vou dar uma lida nessa informação aí. Interessante. Não tinha visto ainda essa informação aqui. E muito bem. Então, eu acho que a Cardano agora vai vir descendo um pouquinho. Outros projetos vão acompanhar o Bitcoin, porque o Bitcoin está cedendo um pouquinho, mas não por muito tempo. Por quê? Ah, lembrando, o preço pode não cair direto assim como eu desenhei, tá? Ele pode ainda, se amanhã o Bitcoin voltar a subir, um pouquinho, a ADA pode subir um pouquinho aqui, volta aqui um pouquinho, depois vem para baixo. Ela vai fazer através de bastante ruído, né? Então, não vai ser bonitinho como eu desenhei, tá? Vai ser através de bastante ruído, porque o Bitcoin, a nossa moedinha da praia, está com uma pequena quedinha hoje, acho que ele vai se segurar, acho que é um pullback para ele continuar subindo. Região visível aqui, região 46.500 dólares, ele pode bater até fechar o dia de hoje, ou não, ou vai fazer uma inside bar e amanhã vai ser um dia de porrada, né? O que eu acho que o BTC está fazendo é sobe, fraquinho, vai chegar nas ruas dos arrependidos, que é mais ou menos nessa região aqui, 50 mil, 51 mil dólares, 50.500 por aí, e aí a partir desse ponto ele começa a cair novamente, e toda vez que ele vai nesse vai e vem aqui de alta e baixa dentro desse movimento lateral aí que eu estou esperando, eu acredito que isso vai se refletir também nas altcoins. Então, quando o Bitcoin ameaçar subir, algumas altcoins vão subir 30% dentro de um dia, e quando o Bitcoin ameaçar cair, dentro dessa lateralidade que se encontra, a gente vai ver algumas altcoins caindo 10%, 8%, 5%, e é exatamente isso que está acontecendo com alguns protocolos. Então, por exemplo, a VAX, ontem a VAX estava subindo bem forte, hoje ela já teve um pequeno recuo, e está se segurando, está bem interessante ainda, mas ela recua porque o Bitcoin cede, então se o Bitcoin cede um pouquinho, o Bitcoin ameaça a queda, o pessoal fica temendo, fica com receio, e eu acho que a VAX ainda vai até trazer um pouquinho mais de oportunidades em 45 mil dólares, talvez consiga 45 dólares por unidade, que é o topinho anterior aqui, geralmente a região dos topos anteriores é a principal região de suporte, e o principal ponto de compra, mais ou menos nessa região que já foi testada aqui, pode voltar a ser testada, vamos ver se amanhã o Bitcoin subir, se amanhã o Bitcoin subir, como eu acredito que possa acontecer dentro de uma lateralidade, a VAX pode ter mais uma porradinha de alta a partir de amanhã, vamos ver se ela vai acompanhar o Bitcoin, porque se o Bitcoin subir amanhã, em lateralidade, vai trazer muita alta para as altcoins, como vem acontecendo recentemente. E a VAX agora, tinha rompido a utopia anterior aqui, tentou ameaçar fazer um bootrap aqui, mesmo que ele faça um bootrap, o melhor ponto de entrada nela é 50 dólares por unidade, seria o melhor ponto de entrada da VAX. A VAX que também está com o desenvolvimento do seco-sistema completamente gigantesco, já, então está ganhando muito mercado já, a VAX, na minha opinião, vai ser uma das top 10 aí que vai entrar, vai ser uma das que vai entrar no top 10 em breve, já tem bastante coisa em desenvolvido, Chainlink é uma das parceiras aí dos oráculos descentralizados, então acho que Chainlink também pode em algum momento conseguir segurar a queda e voltar a subir. Nós temos um pequeno protocolo aqui de Bitcoin NFT, não sei se vocês perceberam, tem isso aqui, é um Pug, é um Bitcoin NFT e eu quero cada vez mais testar protocolos da VAX, eu já testei a Penguin, já testei a Sushi, eu quero ver outras aqui, tem essa aqui que também está na Binance Smart Chain, que é a Bify, tem várias outras aqui que eu não conheço, muitas que eu não conheço, a Maker está também aqui, interessante, não sabia, e vários projetos bons aí que vão ser, vão ter interoperabilidade com a Avalanche, tá? E a queda de hoje, dá para se preocupar com a queda de hoje? Não. Por quê? Por que não dá para se preocupar com a queda de hoje do Bitcoin? Porque dentro de uma lateralidade a gente espera quedas e altas, né? Então, o mercado, como ele vai ficar xoxo, mole, chato para cacete, eu quero ver, e a minha preocupação é sempre ver se tem gente realizando lucro. E tem pouquíssima gente realizando lucro, tá? Temos poucas pessoas realizando lucro e poucas pessoas realizando prejuízo, ou seja, o mercado ainda na Glassnode também mostra que o mercado vai ficar lateral por um bom tempo, tá? Toda vez que nós temos esse tipo de movimentação, de realização de lucro, de pouco lucro e pouco prejuízo, nós temos lateralidades muito grandes. Então, por exemplo, a última vez que nós tivemos uma lateralidade bem longa, que foi aqui de praticamente 4 de maio, 13, não, 29 de abril até 20 de setembro, nós tivemos aí meses do BTC lateral. E isso pode se repetir de novo, tá? Não sei se por muito tempo, tanto tempo assim, por tantos meses, mas o que a gente vai ver agora, o que a gente está vivendo agora, é basicamente uma lateralidade infinita, que é aquela lateralidade insuportável, né? Que é o troço mais chato que existe é quando o mercado fica nessa condição de punheta maravilhosa, né? E aí, fica nessa lateralidade aqui, a do infinito, parece, né? A gente pode pegar aqui, basicamente, é mais ou menos isso aí que eu projeto para o Bitcoin, tá? Aqui tem um triângulo simétrico, então, acho que ele vai ficar nessa, tá vendo como ele perde velocidade e volume aqui, como aconteceu, né? Ele ficou muito parado, estagnado por dois meses aqui. Basicamente, é o que eu espero. Então, a gente já passou por um período bom, bem longo de lateralidade, a gente já está dentro dessa lateralidade, muita gente ainda nem se deu conta disso, mas a gente já está praticamente aqui, desde aqui, a gente já está com 38 dias em lateralidade, tá? Estamos com 38 dias em lateralidade já, né? Então, vai faltar mais uns, deixa eu ver, talvez 30, 40 dias, não, 20, 40 dias, mais ou menos. O Bitcoin leva mais ou menos um tempo aí de 60 dias de acumulação. Então, a gente vai ter um bom tempo ainda de lateralidade, tá? Vai ter que ter um saco gigante, tá? Vai ter que ter um saco aqui porque o pessoal vai falar, não, porque vai bater aqui, aí vai bater nessa fibra aqui e vai ficar aqui e aí vai voltar já a cair e a queda infinita, não vai acontecer porra nenhuma disso aí, tá? Não vai acontecer queda aqui infinita, não vai acontecer alta infinita, não, vai ser funk da lateralidade, né? Vai ser lateral essa porra aqui, tá? Vai ficar numa punheta desgraçada, volume bem baixo, vai ameaçar algumas vezes subir, outras vezes vai ameaçar queda infinita, porque tem pouquíssima gente operando em contratos futuros, né? Então, já vai dar um sono do caralho, acho que até vou ficar, vou dar uma volta aí, vou fazer uma viagem pra fora, eu vou ficar sem gravar porra nenhuma de vídeo aí, não, sacanagem. Sempre a gente vai focar em algumas moedas que podem estar subindo de forma interessante. interessante.